Dando prosseguimento nessa política de dar estrutura ao município, seja na saúde, na educação, em todas as secretarias, com veículos novos, a Prefeitura acabou de adquirir agora mais uma ambulância zero quilômetro, que chegou essa semana passada agora, para que nós possamos ter mais estrutura e atender a nossa comunidade de Alto Araguaia, nos momentos em que há necessidade de se transportar um paciente para outra cidade. Então, mais uma ambulância zero quilômetro, que chega para o nosso hospital municipal, para darmos prosseguimento nessa política forte que nós sempre fizemos aqui, de fortalecer a saúde pública do município. Então, mais uma vez, nós queremos aqui agradecer a toda a nossa equipe da saúde, os nossos secretários, também a todos os nossos vereadores, que sempre estão juntos, para que nós possamos fortalecer mais ainda o município na questão da saúde.